O que é a sua expectativa para o governo João Azevedo II? Olha, eu acredito que é melhor possível, né? Depois de quatro anos aí, com experiência acumulada, né? Com trabalho realizado, agora, depois de reeleito, o governador tem aí a condição de um Estado que está fechuto do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista dos investimentos, então pode realmente fazer um trabalho diferenciado da sequência das obras que estão em andamento e trazer mais investimento, principalmente porque vai ter a oportunidade de ter o presidente Lula como aliado, como parceiro da Paraíba, como parceiro do Nordeste, e isso vai fazer toda a diferença, fazer estabelecer essa relação democrata, republicana com o governo federal e assegurar mais investimento para que ele chegue na Paraíba e possa melhorar a vida do povo. Isso na questão hídrica, na questão da mobilidade urbana, na questão social, na saúde e na educação, que são as prioridades do povo. Então, o João vai ter um presidente parceiro da Paraíba com o seu governo. João Azevedo, tem alguma chance de conseguir harmonizar politicamente o senhor e o prefeito Cícero Lucena? Olha, esse debate sobre eleição municipal, a gente faz na hora oportuna, né? Mas nós assumimos o compromisso de participar da bancada do governador João Azevedo e ajudá-lo a aprovar os projetos, trazer mais desenvolvimento do estado da Paraíba. Eleição municipal é outra coisa completamente diferente e nós vamos fazer o nosso trabalho que a gente sempre tem, em defesa da cidade de João Pessoa, até porque a atual gestão está deixando muito a desejar na cidade de João Pessoa. se você analisar a saúde, ter uma queda significativa, se você olhar a questão da educação, as que a gente está passando, com a necessidade, inclusive, de segurança alimentar nas escolas, se você ver as obras de rendamento de João Pessoa, ele continua a obra estruturante na cidade, então nós vamos dar sequência para o nosso trabalho, definindo a população de João Pessoa. Mas até chegar às eleições, é possível uma convivência na base governista entre o senhor e o prefeito Cícero Lucena? A convivência é com o governador do estado.